Música Fala galera gente, Blurnard e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E aí como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos estejam bem Estamos aqui em minigame, vamos jogar umas partidas de Bad Wars E antes de começar já pedi pra vocês Nossa a letra tomou tudo guardando o meu corpo E aí garoto propagando Já bora metralhar o like que esse apoio é importante pra caramba Ainda mais vocês curtem minigames aqui no canal Esse servidor ele tá atualizado na versão oficial 1.1 Vou deixar o link dela na descrição pra vocês estarem baixando Eu vou procurar umas partidas e já volto aí Beleza, começamos aqui Olha, tá demorando pra carregar esse mundo aqui, meu Deus Vamos tentar juntar o máximo de material Eu já vou tentar partir por tudo ou nada E tomara que alguém proteja a cama Nossa, veio lotado dessa vez, meu Deus O time tá cheio pra caramba Tá, são quatro times, a gente tá no mapa dos piratas Tá difícil ver um tijolinho aqui Vem tijolê Aqui, vem comigo Vai com eles não, vem comigo Ele não tá querendo vir não Que vem, pra me tijolinho Não dá Deixa os caras ali Eu vou fazendo o ponte com o que dá Depois eu vejo o que eu faço Tá, uh, mudou até o que tá escrito ali Vamos lá Beleza Simbora Agora dá Eu vou fazer a ponte aqui já o mais rápido possível Espero que eles façam a proteção da cama Espero que até a hora que eu voltar Tenham pegado o tijolo deles e tenha sobrado alguma coisa pra mim É ruim Que tem uns momentos que o tijolo para de sair, né Isso aqui acho que não vai ser tão rápido assim Que se eu demorar pra pegar tijolo eu vou ficar sem Fazer o caminho aqui pra eles perceberem que é pra virar ali Eu devia ter feito meio que zigue-zague Caraca, os caras ainda tão lá no tijolo, meu Deus Tá, deixa eu ver se eu peguei algum Ah, peguei um aqui Dois, três Ó, tô com mais certo do que antes Parece que... Eita O cara quebrou o negócio Como que você fez isso, amigo? Sai daí O que que você fez? Você quebrou a parada Bonito Tá, vamos lá Continuar Ah, tá de zoa, né Vai bugar tudo aqui agora Sério? Não, tá aqui ainda Ufa Sorte Deixar ali Depois eu vejo o que que dá pra pegar Vou tentar Eu não sei Ah, os blocos são aqui Eu pensei que tinha sumido Eu não sei se os blocos que eu peguei Vão ser suficientes pra chegar até o meio Mas eu queria descer pra pegar o gold lá Mas tô vendo que não vai dar não, hein Não acredito Não acredito Bugou Ah, que triste Que? Tudo os tijulos aqui só tinha dois, três, quatro E eu ainda perdi o bloco pra colocar aqui Agora o bloco sai na cabeça, né Que coisa, não? Vai Bloco, por favor Tá, eu preciso somente de coisa suficiente pra comprar Bloco Stick Picar Pô, Ranger Você já fez sua parte, cara Já deixei esse aqui e fica meia hora com o outro Deixa eu pegar um tijolinho Ih, tá Tá briga ali, ó Briga no Iron Ah, briga no Iron Pega Iron Eu nem vou tentar pegar Iron Não tá fácil pra ninguém Oxe, mas tá demorando pra ver um tijolo aqui, hein Ó, tá vendo uma gotinha por vez Tá, stick garantido Ninguém protegeu a cama, né Não, ninguém protegeu a cama Acho que nem vai proteger Tem que pra gente ir pro tudo ou nada o mais rápido possível Picareta garantida Agora eu preciso somente de bloco Tentar comprar bloco aqui Não vai dar quase nada de bloco, mas Já é o início Aqui Ah, eu tenho que comprar Esse aqui Esqueci que eu tenho que comprar alimento Ah, nem alimento dá Deixa eu ver Acho que agora dá, né Opa Foi pro outro lado Alimento Restante em bloco Nossa, vai dar pouquíssimos blocos Fome eu não tô ainda Pelo menos isso Olha aqui Ah, vou proteger mais ou menos, né Pra não facilitar a vida dos caras Acabou meus blocos Ah, que isso Tá de zoa, né Só não morre na ponte Quando você for sair Me prometa Tá, só vou pegar uns blocos aqui Vou deixar o restante pro amigo ali Com a vontade aí, amigo E vamos embora Vamos lá Embora que nada der ruim Me deseje em sorte Nesse momento Tá Eu não sei porquê Mas acho que o vermelho Achei uma ponte sendo feita no nada Ali, hein Pra sominha Eu vou tentar ir pros vermelhos É o único lugar Vou ficar aqui escondido Será que ele vai me ver? Fica aí, cara Ah, ele me viu Sai daí Será que eu consegui ir pra lá? Ah, não, 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 não Me mata não, tudo bem Alguém mata esse cara aí Peraí que eu jogue ele longe Vem aqui, cara Vai lá Voa, voa, passarinho Vambora Espero que não dê ruim Ah, não Já deu ruim Já, tá de zoa Aí Eu tinha bugado Será que eu consigo ir a tempo? Opa O cara nem me viu Eita Será que eu consigo? O cara se matou Pra voltar logo aqui Não 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 faz isso, cara Deixa eu ver Quebra rápido Não 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 Sai Sai daqui Só preciso quebrar a cama deles Que eu não faço a mínima ideia onde tá Aê Uma cama destruída Tchau 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 Preciso me alimentar Tem mais alguém aqui? Acho que não Ai Ai Tem alguém invisível Oxe Ele tinha morrido? Alguém invisível Alguém invisivelmente invisível na minha frente Uh Sucesso Ainda tem item aqui Isso aqui vai me salvar Isso aqui vai ter que me salvar Tá Vou comprar mais alguns blocos Ah Deixa eu ver Alimento Com certeza que eu tô sem Espero que ninguém venha me matar aqui Acho que tá de boa, né? Não Não faz isso aí não, amigo A gente vai ter que invadir aí já já Hum Foi? Oxi Oxi O cara me irritou Eu não vi nem se o cara tinha alguma coisa na mão Sai daí pro Ranger Demorando bait Tem um cara ali Vou matar esse cara Ou tinha um cara aqui Tem um cara lá Tem um cara vindo ali Deixa eu ver Espero que eu consiga subir Antes deles chegarem Esse bug É muito chato Deixa eu ver Será que ele não me viu? Beleza Ele tá sozinho aqui Espero que ninguém mate ele Antes de eu chegar aqui Tá Aqui parece que tá de boa Ficar quietinho aqui na meia Torcer pra que ninguém mate o cara Ok Cama destruída com sucesso Vamos pro próximo Oh Até que eu tô com sorte aqui nesse negócio Não tem ninguém aqui não, né? Não Beleza Terminar de comprar as coisas aqui E vambora Próximo local de ataque É aquele purple ali da vida Será que eu consigo ir lá? Ó o laranja Tá vivão ali ainda Acho que ele nem viu Que eu ataquei e destruí a cama dele O purple tá Quase O purple tá vindo Eu vou dar uma disfarçada aqui Pra ele não me ver Ah, ele me viu Eu não sei o que que eu faço Ah, eu vou pelo meio Vou fazer a pra Pros brothers do meu time Conseguirem ir lá também Já era Vai ser desse jeito Purple se prepara Que a sua hora Tá chegando Isso aí Faz aí a proteção Vai na frente Não, não Rápido O cara do meu time Tá destruindo a ponte Que eu tô fazendo Ah não Não acredito nisso Perdi o bust Por que time Que vocês tão me sabotando Na verdade não é o time todo É só um cara Só Pra que fazer isso Cara Não Aí eu fui lá fazer a ponte pro time Desistir da minha estratégia E o cara me faz isso Não Cara Não Se eu conseguisse pular Não tivesse perdido o bust Ele ia se perder Até sair E eu ia conseguir destruir a cama dele de boa Esse cara Agora eu não lembro se foi esse cara Que sabotou ou não Não precisa cara De boa Falou Fica aí A vontade Só ver se ele não tá vindo atrás de mim Não tá Espero que o meu time não destrua lá A gente só tem que ir rápido O meu time não pode nem matar Hum Eu não buguei não né Só espero O cara Ainda tá vivo Ainda tá vivo Beleza Continue assim Vamos lá Destruir Beleza Se o cara morrer Pera aí Ele vai destruir minha cama Pra cá o cara não volta O problema é como é que eu volto pra lá né Aqui Será que eu consigo Será que mataram o cara Deixa eu ir direto Cadê o cara Ah ele tá vindo por cima Mataram Ele tá lá em cima ainda Aguentar as pontas time Deixa eu tentar ver o que eu consigo comprar aqui Torcer pro cara não cair nesse meio tempo Vamos lá Vai dar tudo certo Rápido Cadê ele Ele caiu Aí ele caiu Acho que ele não viu que eu tinha quebrado a cama dele Ah Caraca Uma partida levou uma vida Meu Deus do céu É muito hardcore isso daí Mas deu certo Mas é isso aí galera Vou encerrando aqui Já bora metralhar o like Que esse apoio é importante pra caramba Espero que vocês tenham curtido Se é a sua primeira vez aqui no canal E o não você não é inscrito Se inscreva E não esquece de marcar o sino Pra receber todos os vídeos Assim que eu liberar ele Ser notificado no caso né E também quando eu começar uma live Ele O sino notifica vocês Na descrição tem meu twitter Se você ainda não me segue Me siga lá Pra ficar por dentro de todas as novidades Como eu falei Versão atualizada 1.1 Vou deixar o link na descrição Pra vocês estarem baixando Essa versão do Minecraft Pocket Edition Por enquanto é só A gente vai indo nessa E continuamos nos próximos episódios Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E Partiu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho